A nossa região, além de ser uma grande produtora de café também, é destaque na produção de leite. O produto é um dos mais fortes economicamente. A maior parte são de produtores pequenos que têm poucas condições de investir na produção. Agora, a Lago e mais duas associações vão distribuir sêmen de ótima qualidade para melhorar o gado de leite. A Associação dos Municípios do Lago de Furnas, a Lago, vai distribuir botijões de sêmen para o melhoramento do gado leiteiro da região. 11 prefeituras vão receber as doses para beneficiar os pequenos criadores. O secretário executivo da Lago, Fausto Costa, explica como será possível a realização do programa aqui no sul de Minas. É uma iniciativa do deputado Emidim Madeira. Ele colocou emendas parlamentares na Lago, que é a Associação dos Municípios do Lago de Furnas, na AMEG, que é a Associação dos Municípios do Médio Rio Grande, com sede em Passos, e na AMOG, que é a Associação dos Municípios do Baixo Morgiana, que tem sede em Guaxupé. Todas essas três associações compraram os botijões de sêmen, para armazenamento de sêmen, e com o sêmen também para serem distribuídos entre as prefeituras associadas. E como serão selecionados esses produtores rurais, que serão beneficiados com esse programa? Bem, o programa tem a sua primeira etapa, que é o projeto piloto. Esse projeto piloto vai atender 11 municípios em cada associação. Esses municípios foram selecionados pela EMATER, que a EMATER é a parceira técnica, a parceira que leva a tecnologia da inseminação artificial para os produtores. Então, os municípios receberão esses botijões com o sêmen dentro, e a EMATER, através de seus técnicos e também das universidades, que é o caso de Alfenas, a Unifenas vai participar também aqui no município, com a sua faculdade de medicina veterinária, participando com os alunos nessa questão de inseminação. A compra dos botijões foi feita em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As doses serão utilizadas com apoio da Associação Brasileira de Criadores de Gado Girolando. Bem, nós falamos primeiro da qualidade do botijão. Esse é um botijão importado dos Estados Unidos, é de última geração. E ele armazena aqui dentro os sêmens que nós compramos aqui do gado girolando, girolando leiteiro. Está conservado aqui a mais de 190 graus negativos. E para a retirada desse sêmen, tem que ter um profissional qualificado para fazer toda a inseminação? Sim, tem que ter um profissional com especialidade na inseminação artificial. Nós temos aqui, no caso de Alfenas, o apoio da Universidade, da Unifenas, e nos outros municípios, a EMATER também já tem seus técnicos, e também as associações e sindicatos de produtores rurais, também tem seus técnicos já especializados para esse procedimento de inseminação. Ainda segundo o Fausto Costa, as cidades que vão participar são Alfenas, Alpinópolis, Boa Esperança, Campo Gerais, Conqueiral, Cristais, Eloy Mendes, Divisa Nova, Elicínia, Nepomuceno e Paraguaçu. Todo o trabalho deve iniciar no próximo mês. Bem, a partir da semana que vem, o gerente regional da EMATER aqui de Alfenas, o Rogério, já está agendando com seus técnicos e com os prefeitos. Nós sairemos entregando os botijões em cada município participante do programa. E esse programa é de uma aceitação muito grande por parte dos pequenos produtores. Nós estamos com a expectativa muito boa que, com esse programa, nós consigamos melhorar a genética do gado leiteiro aqui e, consequentemente, produzir mais leite para a nossa região. Com esse programa, o rebanho aqui do sul de Minas vai ter mais qualidade, na produção de leite, que é o objetivo de todo esse trabalho. Sim, o objetivo desse programa é esse, melhorar a qualidade do rebanho leiteiro aqui da região. Consequentemente, nós produziremos mais leite com menos animais. Então, vai gastar menos insumos, menos trato, menos ração. Então, a expectativa é que o produtor tenha cada vez mais lucro com a produção de leite.